Eurípides, o homem e a missão. Um jovem diferente em busca de novos horizontes. Eurípides esteve entregue à orientação sábia do professor Miranda até fins de 1901. Abre parênteses. Provavelmente. Fecha parênteses. Quando se dera o encerramento do ano letivo no Colégio Miranda. Nessa ocasião, o diretor do Colégio Miranda convocou o Sr. Mojico a comparecer ao educandário da rua municipal para tratar de assunto importante. O pai de Eurípides fora então informado de que deveria providenciar um colégio para o filho, onde este pudesse realizar um curso superior para cujo ingresso já se achava preparado. Ao enfatizar as qualidades excepcionais de Eurípides, como aluno brilhante, o professor Miranda acentua para fim de suas argumentações. Abre aspas. Nada mais temos para ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo o que o nosso colégio pode oferecer. Fecha aspas. Naquele mesmo ano, o professor Miranda deixara a cidade, transferindo-se para Viçosa. Dir-se-ia que seu estágio em sacramento achava-se condicionado à formação de Eurípides. Eurípides no Rio de Janeiro. Aquele ano marcara, por outro lado, acontecimentos importantes. O primeiro relaciona-se com a família de Mojico. Nascia, a 17 de agosto, Eulice Diltan. A cidade comemorava festivamente a instalação da comarca de Sacramento, que até então, estivera sob a administração da comarca de Uberaba. O excelente funcionário Mojico via o seu esforço cotidiano coroar-se de êxitos. A situação melhorava paulatinamente e os filhos mais velhos contribuíam com pequenas tarefas, que rendiam algum dinheirinho para as despesas gerais do lar. Já a esta altura dos acontecimentos, bastante ampliadas. No princípio do ano imediato, 1902, o pai do jovem resolveu levá-lo para o Rio de Janeiro, com o duplo objetivo de encaminhá-lo no prosseguimento dos estudos e empenhar-se com amigos na obtenção de um emprego para Eurípedes. Impunham-se a subsistência e a continuidade da carreira estudantil do jovem. Pai e filho seguiram para a capital do país, onde conseguiram matrícula no curso preparatório para a escola de medicina. Após vinte dias de permanência no rio, voltaram a sacramento para os preparativos que se faziam necessários a Eurípedes, incluindo-se o enxoval. Belos sonhos coroavam-lhe os nobres propósitos de aprendizado maior, avultando-se-lhe no coração o velho anseio de curar a mãe estremecida. No lar, a notícia fora recebida com alvoroço pelos irmãos, pois todos viam no fato um passo decisivo para a carreira de Eurípedes. Desde a meninice, aguardava o momento feliz de ingressar numa escola superior, onde viesse a adquirir conhecimentos e prática no campo da medicina. Anos antes, lera com grande interesse livros sobre assuntos médicos pertencentes ao doutor Onofre Ribeiro, que, em companhia da esposa, passaram uma temporada como hóspede da família Mojico. Nessa ocasião, o médico havia curado o beriberi do senhor Mojico, mas Meca continuava com os ataques de sempre. O fato se dera provavelmente em 1889, quando o doutor Onofre recebe um convite do coronel Manuel França para transferir-se para Sacramento, onde a recente inauguração do trecho da Mojiana abria novas perspectivas para o município. O médico, interessado no cultivo de conhecimentos relacionados à sua nobre carreira, trouxera bom número de livros para suas pesquisas, volumosos compêndios que a anfitriã dispôs numa mesa no aposento destinado aos hóspedes amigos. Sem fadigas e sem quebrar a continuidade de esforço, Eurípides folheava os livros atentamente, coordenando conceitos, coligindo dados, bebendo conhecimentos novos. O doutor Onofre acompanhava com apreensões o fato e chegou a interpelar Mojico a respeito, acentuando. Acho Eurípides muito jovem para ler esses livros. É bom proibir-lhe essas leituras. Farei isso, concordou o amigo. Logo após, Mojico incumbia a esposa de conversar com o filho. O jovenzinho revela serena e firme decisão quando interrompe a interpelação materna com a ternura habitual. Não descansarei, mãe, enquanto não encontrar um caminho para debelar um mal que tanto a aflige. Não descansarei, enquanto não curar a senhora. A mãe não insistiu no pedido absurdo, mas justificável para sua meiga simplicidade. Afastara-se de olhos molhados. Eurípides buscava os meios que sua dedicação inspirava para minorar os padecimentos da mãe adorada, inclusive os da religião. Cumpria com devoção os deveres religiosos, jamais se esquecendo do rosário e do missal nos ofícios. Seu lugar de todos os dias era junto do altar-mor, ao lado do vigário oficiante. Terminados os cultos, rumava para sua casa, desviando-se dos conciliábulos e de encontros suscetíveis de macular o encantamento das horas vividas na oração. Essa piedade e as tarefas conscientes na Irmandade de São Vicente de Paulo, de que era cofundador, assentavam-se no propósito de fazer-se digno da graça da cura de sua mãezinha. Por isso, sua euforia traduzia-se no entusiasmo com que dispunha as coisas necessárias ao longo estágio no rio. A mãe auxiliava no que podia, costurando e organizando as roupas do filho. Às vésperas da saída do jovem, quando ela lhe arrumava a mala modesta, foi acometida por uma daquelas crises que tanto preocupavam a família e, de modo particular, a Eurípides. Eurípides correr ao encontro da mãe, na companhia de outros irmãos, sentir a ele de pronto o motivo do sofrimento da mãe querida. Era a tristeza da separação próxima. A pobrezinha sempre fora muito sensível e não resistia a quaisquer choques emocionais. Quando Meca voltou às faculdades normais, encontrou a mala do filho desfeita. Eurípides nunca mais tocara no assunto. O Grêmio Dramático Sacramentano Alguns depoimentos chegados às nossas mãos relacionam a criação do Grêmio Dramático Sacramentano, provavelmente em 1891 ou 1892. Eurípides contava, então, de 12 a 13 anos e fora um dos fundadores mais entusiastas do novo veículo sociocultural da cidade. Eram cofundadores o doutor Pedro Salazar Moscoso da Veiga Pessoa, o senhor Leão Coelho de Almeida e o jovem José Martins Borges, este colega de Eurípides. O Grêmio grangeara a fama além das fronteiras locais em razão do brilho de suas apresentações. Grandes peças clássicas foram montadas com inexedível bom gosto. Dentre as mesmas, figuravam Jerusalém Libertada, de Torquato Taço e Restauração de Portugal, de autor desconhecido. Na primeira, Eurípides protagonizou o jovem cristão que converteu a bela Arminda, pagã árabe, nos tempos umbrosos das cruzadas. Outra peça muito comentada na época foi, abre aspas, A Rainha dos Sonhos, fecha aspas, de autoria do Dr. Pedro Salazar Moscoso da Veiga Pessoa. O conteúdo de alto teor moral tem como cenários o céu e a terra e como personagem as virtudes fundamentais, detentoras do cetro, da perfeição e o homem com seu cortejo de iniquidades. O autor estabelece o diálogo entre a fé, esperança, a caridade, a poesia e a arte, que, em face da debacle moral da humanidade, promovem aflitivas argumentações no tentame de erguer os homens para Deus. Criaturas angélicas situadas em ciclos superiores unem-se às protagonistas no esforço nobre de conduzir os habitantes da terra a novos rumos. Realizando verdadeira assembleia de luz, obtendo a Rainha dos Sonhos permissão para descerem aos asfixiantes ares terrenos, a fim de povoar de sonhos bons as mentes humanas e efetuarem a grande conquista das mesmas para as belezas do céu. Até certo ponto, esse trabalho evidentemente inspirado lembra atuais conhecimentos no tocante ao esforço edificador das falanges luminescentes do bem que operam a favor do desenvolvimento espiritual das criaturas. É a reprodução das assembleias de espíritos superiores reunidas nas proximidades da crosta terrena com o objetivo sublime de estruturar planejamentos de ação norteadora para a redenção humana, descritas por Humberto de Campos, Emmanuel e outros, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por outro lado, dir-se-ia talvez uma, abre aspas, avante premiere, fecha aspas, da portentosa missão que Eurípides operaria no cenário real da vida, no palco do mundo. A tarefa conscienciosa do jovem que se comunicava sob as asas poéticas da arte fora a grande motivação das atividades intelectuais de Eurípides por algum tempo. Levado por circunstâncias especiais, sem dúvida, alheias à sua vontade, Eurípides protagonizava várias peças. Entretanto, jamais ouviram, nessa fase em que as ilusões são fáceis de assenhorearem-se das mentes jovens, no empenho de grandear projeção para o seu nome. Encarava com muita seriedade as responsabilidades que lhe impunham os companheiros do Grêmio. cada triunfo levava-o ao esforço para oferecer o melhor, embora as dificuldades do meio o conduzissem a verdadeiros sacrifícios. O jovem repelia elogios, considerando-os venenos poluidores da personalidade humana. Mostrava-se constrangido ao contato melifluo do incenso. Já adolescente, imprimia o senso da perfeição em tudo o que realizava, desde a palavra bem posta, na dicção perfeita, até o tratamento cortês que dispensava a todos indistintamente. Em casa, afirmam os irmãos em depoimentos indiscutíveis. Era o companheiro gentil dos familiares. Sempre que possível, auxiliava as irmãs nos arranjos caseiros, proporcionando-lhes inesquecíveis lições de higiene e bom gosto. As crianças mereciam de seu carinho um tratamento especial. Preocupado sempre com a mãezinha, estava a seu lado numerosas vezes por dia. Quando Meca era cometida por crises mais fortes que a levavam ao leito, ele e o pai se revezavam dia e noite junto dela, como enfermeiros dedicados e carinhosos. A assistência de filho devotado também se fazia em relação ao Sr. Mojico, Eurípedes colaborava em todas as horas disponíveis no balcão. Depois que saíra do Colégio Miranda e seu ingresso na Escola de Medicina se frustrara, Eurípedes entregou-se ao estudo através da leitura de bons livros. Pode-se mesmo admitir, daí por diante, na formação do jovem, um importante processo de autodidatismo que eu haveria de colocar em plano avançado para a época no campo do magistério, bem como no jornalismo, na tribuna e nas artes. A 18 de junho de 1893 nasce Edalides Milã, nona filha do casal Meca Mojico. Eurípedes contava, então, 13 anos. O evento se dera no alegre mês das fogueiras e dos fogos, talvez trazendo aos corações dos familiares a certeza de que a criança teria um futuro de luz nas tarefas do bem. Abre parênteses, nota. Edalides desenvolveu tarefas de grande significação no campo assistencial em Sacramento. Fim da nota, fecha parênteses. A Gazeta de Sacramento A dinâmica de trabalho não conhecia cansaços no roteiro do jovem Eurípedes. Conhecido nos círculos culturais da cidade por sua participação conscienciosa no Grêmio Dramático Sacramentano, Eurípedes amplia suas atividades no campo da comunicação, criando com a colaboração de José Martins Borges, Leão de Almeida e professor Inácio Gemelo a Gazeta de Sacramento, que circulou provavelmente até 1918. Esse periódico O Primeiro de Sacramento era conhecido também nas cidades vizinhas. O Lavoura e Comércio de Uberaba em tiragem especial dedicado ao município de Sacramento em 1918 transcreve bem lançado artigo abre parênteses editorial fecha parênteses inscrito na Gazeta de Sacramento. Em 1894, casava-se Maria Neomísia com o jovem José Saturnino Júlio da Silva. A casa se enchera de pessoas amigas que acorreram a compartilhar do grande acontecimento. Os convites foram confeccionados à mão por Eurípides. Mariquinhas e o esposo mudaram-se para um sobrado existente na rua principal. O jovem marido era dotado de um temperamento alegre, mercê do que vivia rodeado de bons amigos. O sobrado fora transformado em pensão familiar, proporcionando aos jovens muito trabalho, mas garantindo-lhes subsistência. Nesse mesmo ano, Mojico adquiriu a casa comercial do senhor Antônio Batista de Melo, abre parênteses, Santinho, fecha parênteses, com o financiamento de seu parente José Mendonça. No ano seguinte, Meca dava à luz uma robusta menina que recebeu do pai o bonito nome de Ediriti Irani. O fato deu-se a 27 de abril. Mais um espírito valoroso para as fileiras da renovação que se aproximava. O lar da família Mojico apresentava características norteadoras que traduziam a energia e a segurança do casal na educação dos filhos. Passaram a residir na casa grande da rua principal que ficou sendo definitiva morada da família. A divisão do trabalho entre as jovens filhas através do rodízio das tarefas semanais contribuíra para a harmonia do ambiente. Meca sofria ainda as crises e os filhos tinham muito cuidado com ela secundando o carinho de Eurípides e do pai. Mas havia as compensações para as duras labutas diárias. À tarde reuniam-se na residência de Mojico jovens conhecidos e amigos da família para pequenos divertimentos como música ao som de uma sanfona, jogos de salão, cantigas de roda. Às vezes dançavam alegremente. Eurípides não dançava, mas gostava que suas irmãs se divertissem. Porém, a hora de fechar a porta para o chefe da casa era sagrada. Todos sabiam que nove horas era o tempo de despedir-se e assim acontecia. Meca efetuava algumas vezes por ano um passeio à Gruta dos Palhares. Abre parênteses Nota A Gruta dos Palhares dista quatro quilômetros da cidade. É um dos pontos mais belos e pitorescos do município de Sacramento. Fim da nota fecha parênteses. E, para aproveitar bem o tempo, levava uma roca e demais apetrechos para o preparo do algodão. Os filhos acompanhavam-na, inclusive os pequenos. Eurípides amava sobremaneira essas abre aspas excursões fecha aspas e delas guardava gratas lembranças. Amigas e comadres se juntavam à Meca para realizarem juntas a tarefa da cardura do algodão. Lá passavam o dia, pois muniam-se de merendas necessárias para o lanche. outro fato interessante marcou a vinda da primeira máquina de costura a sacramento. Meca esperava ao décimo primeiro filho quando a notícia de que a baronesa de Rifaina adquirira uma máquina que costurava chegara à cidade. A nota alvoroçou as mulheres que se aprestavam a visitar o tal engenho. Iam a cavalo, o automóvel não era inventado ainda. Meca aprontou-se para ver a máquina, mas, ao dar conhecimento do fato a Mojico, este recusou-se eternamente a permitir a viagem da mulher, embora pequena, até rifaina. Abre aspas, fique sossegada, Meca, você também terá sua máquina, fecha aspas, e mandou buscar na praça de São Paulo uma máquina para a esposa. A primeira máquina de costura que a cidade conheceu veio amenizar a tarefa de Meca, na confecção de roupas para a família. Abre parênteses, nota, a referida máquina encontra-se na sala de Eurípides, no lar de Eurípides, em Sacramento, Minas Gerais. Fim da nota, fecha parênteses. E, em 1896, nasceu Heródoto, o décimo primeiro herdeiro da família, o único que não sobrevivera, vindo a falecer oito meses após o nascimento. O fato trouxera grande pesar para toda a família. Dois anos após exatamente a nove de setembro de 1898, chega ao lar de Meca e Mojico, mais uma menina, elite irani, cuja vivacidade haveria de alegrar o ninho doméstico. Por essa ocasião, Eurípides apegara-se a uma preocupação quase obcecante. A enfermidade da mãe, buscava incessantemente descobrir a causa daqueles ataques que tanto martirizavam a pobrezinha, já que os médicos se contradiziam no diagnóstico. Uns diziam que se tratava de puro histerismo, outros afirmavam ser manifestações epiléticas. Eurípides, porém, mantinha a íntima convicção de que a medicina não penetrar o verdadeiro caminho revelador do angustioso sofrimento da querida mãe. Ocasiões havia em que os ataques recrudeciam de tal sorte que a enferma não descansava dia e noite. O marido dedicado e o filho amantíssimo não saíam do pé de seu leito. Qualquer susto determinava uma nova crise. A jovem senhora não podia ouvir gritos, gargalhadas ou barulho. Se uma criança passasse correndo perto, era o suficiente para a doente cair desmaiada. Certa feita, Eurípedes lia um jornal. Quando a mãe dele se acercou, numa das páginas havia alguns avisos de missas fúnebres, encimadas por cruzes. Isto era o suficiente para ocasionar uma das crises habituais. Ela não podia haver enterros. Muitas vezes caía no quintal e Eurípedes ainda menino carregava-a nos braços como se fora leve fardo. Todas as preocupações eram tomadas pela família a fim de evitar o menor abalo emocional à meca. Os acessos sobrevinham ao mínimo choque. Eurípedes continuava no encargo de enfermeiro voluntário da mãe. O colégio da professora Ana Borges Em 1897 um acontecimento importante veio marcar a vida social da pequena cidade. Chegar a sacramento para uma breve estada a senhora Joaquina Gomes, irmã do grande compositor Antônio Carlos Gomes. Vieram na companhia de seus filhos Ormênio e Vera ambos já moços. O primeiro era um rapaz simpático muito dado a estudos sérios. Vera Bonita Morena portadora de belíssima voz. A família hospedara-se no colégio Nossa Senhora do Patrocínio que era dirigido pela professora Ana Borges. Tratava-se do primeiro internato para meninas na cidade. Bem orientado por Ana Borges, tornara-se muito conceituado na região, enquadrando-se entre os pioneiros da educação no município, com parcela considerável no esforço heróico da instrução particular, no painel do ensino mineiro. O colégio funcionava no mesmo prédio, na Avenida Municipal, antiga residência da família do senhor José Fidelis Borges, abre parênteses, Zequinha Buta, fecha parênteses. Abre parênteses, nota, antiga sede da telefônica de Sacramento, atual Avenida Benedito Valadares, fim da nota, fecha parênteses. A professora Ana Borges, moça ainda e solteira, era um espírito lúcido com ampla visão pedagógica e acentuados pendores evolucionistas, avançados, sem dúvida, para a época. Tornara-se respeitada e querida em todos os círculos sociais da cidade. Mercê da folha de serviços que vinha construindo no curso dos anos de magistério a favor da comunidade sacramentana. Edalides era afilhada de Dona Ana. Por essa razão, afeiçoara-se muito a ela, passando a receber educação no seu colégio. Os saraus de Dona Ana. No colégio, a diretora reunia duas vezes por semana a elite local para memoráveis saraus litero-musicais, muito em voga na época. Eurípides, muito jovem, não faltava a essas reuniões, nas quais oferecia contribuição de versos belíssimos que declamava com entusiasmo. Dona Ana era exímia pianista e executava belas peças que faziam encantamento de seus convidados. Vera animava os saraus com sua voz privilegiada. Foi numa dessas reuniões que Eurípides tomara conhecimento com a família Gomes, tornando-se muito amigo de Dona Joaquina e de seus filhos. A farmácia homeopática. Ormênio era entusiasta pelo estudo de homeopatia e trouxer alguns volumes relacionados com essa terapêutica. Eurípides demonstrou interesse pelo assunto e obteve o delicado consentimento de Ormênio para efetuar um estudo do mesmo nos mencionados livros. Aplicara-se com entusiasmo a nova atividade em que colocava escrupulosa atenção como era de seu feitio em tudo que fazia. O grande objetivo desse empenho era a cura da mãezinha. Quem sabe a homeopatia era a solução a tanto esperada? Após as necessárias pesquisas e anotações nos livros de Ormênio, surgirá a primeira cintilação do amor de Eurípides pelos sofredores, nas extraordinárias dimensões concretas do serviço. Com os próprios recursos, criara pequena farmácia homeopática, com que atendia, primeiramente, aos necessitados da periferia da cidade, aos quais buscava em visitas cotidianas. Depois, assistia às famílias abastadas que o procuravam. Todas as manhãs, saía a visitar os pobrezinhos nos recantos mais afastados da cidade, no atendimento carinhoso e dedicado. O jovem encontrava disponibilidade de tempo para essa assistência diária, apesar dos compromissos na casa comercial do pai e das leituras queridas. Aos poucos, tornava-se a providência dos sofredores. Por outro lado, constituíra-se em foco de confiança no seio das famílias sacramentanas. Mães aflitivas levavam-lhe os filhos em busca de solução para seus problemas de saúde. A personalidade do jovem já se impunha pela serena compreensão das fraquezas humanas, que o situaria anos após na plana inconfundível de missionário do bem. Escoaram-se mais quatro anos. O bom Mojico vir a chegar melhores dias. Os negócios prosperavam, pois era senhor de extraordinário bom gosto na compra de tecidos e enfeites, bem como de artigos de mercearia, de vez que mantinha um armazém anexo à loja. Toda mercadoria que passava as mãos do freguês era de primeira qualidade. Atrás do balcão, sobre uma mesa alta, uma tabuleta anunciava preço fixo. Abre parênteses, nota. Destacamos do depoimento do senhor José Rezende da Cunha, genro de Mojico, que com ele trabalhou vários anos, esta afirmativa. Mojico foi uma das pessoas mais honestas que conheci. Em seu arquivo, encontrei o rascunho de uma carta sua, em que ele escrevia a uma pessoa, faço tanta questão do meu crédito, quanto faço da honra de minha família. Fim da nota, fecha parênteses. assim era. O preço era o mesmo para todos, até para uma criança que fosse comprar alguma coisa na conceituadíssima casa Mojico. Eurípides auxiliava no balcão e efetuava a escrituração do movimento comercial. A situação melhorava tanto, que Mojico resolveu criar uma filial da casa comercial em conquista. Para lá enviou o filho mais velho, Eulogio Natal, a tomar conta dos negócios. Por essa ocasião, Eulogio já era casado com dona recém-vinda Gularte. A primeira filha, Cora, uma linda menina, já havia nascido. No interregno mencionado acima, nasceram também ao casal Meca Mojico, os dois últimos filhos. O Milton Wilson, a 27 de maio de 1900 e Watteville Willman, a 30 de outubro de 1902. O Milton muito cedo revelara-se entusiasta pelo jornalismo. Provavelmente, nessa ocasião, o pai internara Watercides no ginásio Diocesano de Uberaba, onde o jovem se salientara desde o primeiro ano. Nos últimos tempos, Meca vinha sentindo diminuição gradativa da visão, até que chegou à cegueira. Eurípides aplicara na mãe os recursos conhecidos da homeopatia e obteve a cura tão almejada. Antes de iniciar novas tarefas, Eurípides efetuara com o pai a segunda e última viagem ao Rio de Janeiro. Na capital federal, o jovem sugeriu ao pai que comprasse um gasômetro, então novidade nas casas especializadas do Rio. O senhor Mojico atendeu a sugestão filial e adquiriu o primeiro gasômetro que Sacramento conhecera para a alegria da família. Antes, já havia levado para o conforto do ninho doméstico a primeira torradeira de café da cidade. No Rio, Eurípides posara para um fotógrafo contrariando o velho hábito no tocante a retratos. Nota Depoimentos que fundamentaram o presente capítulo foram de Sr. José Rezende da Cunha e Dona Edalides M. Rezende São Carlos São Paulo Amália F. Melo Arquivo do Dr. Wilson F. de Melo São Paulo São Paulo Fim da nota Fecha parênteses Fim 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 Fim